Sardes Sardes da Luz Pátio foi bom Sabiai Bola Bola Obrigado Pátio foi galera Des Yasmin Eco Um Sardes Sardes Dos Kanyelitas Sardes Ir Boi 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 Boi, descanso Pass para Sanchez Sanchez final de Boi 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 Boi, pôr 100S e mama na преступa address name mad пов na ov pin ex Parque, Mariano 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 Parque Parque Sánchez Bóp Parque Parque Polen Mariano Na Parque 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 H republican Frewart ó O que é o que é? O que é? É o que é? Muito obrigado! Aplia! O que é o que é? O que é o que é? É o que é? É o que é o que é? É o que é? O que é? Atação para eles no? Mas é bem que o leisão, não é tão bom. O que é isso aí? 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 3 ou 5, 6 quão? 5 quão 4u6 3 1 ou 5, 6 quão? 5 quão 6 quão, 4u6 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Boa! 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 Boa noite Boa noite nosso sertão pela família é a piscina de volta 2 bit E aí, e aí, o gol vai na Pintinho aqui tá? Agora, o gol vai pingir pingir sem anamaru E aí, o gol vai na piscina 1 hora de sair Sagem, Fá, Poi, Bó A CIDADE NO BRASIL 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 Paulo Ardena, Rogan, Rogan em Backatane. A montre de Sanchez. Sanchez. Sanchez, é a lista. Ardemauard, Egris. Egris, Paso Mário. Cardona. Verão, perdão. Naquita, setembro pizza. Aplausos Uy, tem uma linha. 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 Beleza, tem uma linha. Pr beyative em casas. Esachta demoração. Pega uma linha. dominante. . 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 Boa noite. 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 Obrigado.